Rapaziada, poucas ideias, tá bom? Pra você que busca o fornecedor de caminhões de chimichas 1.1 diretamente do Brás, São Paulo Você encontrou o fornecedor certo, tá bom? Isso aqui é um pouco da variedade que a gente vai ter, tá bom? Nossas caminhões tailandeses são as 1.1 As oficiais, que são as mais próximas da original Vou tá abrindo uma aqui pra mostrar pra vocês A qualidade das nossas caminhões, beleza? Vou abrir essa de São Paulo aqui Beleza? Todas elas, galera, bem nesse padrão que vocês podem ver, olha Saquinho Zip Look e seda de proteção, fechou? Abri aqui ela pra vocês Ó, a seda de proteção Vem por dentro, vê bem, ó Se liga nos detalhes das nossas camisas, mano Peguei a menta aí, olha Padrão oficial Isso aqui é igual ao original mesmo Só muda o preço, mano Fechou? Essa é uma das qualidades dessas camisas Coloca mais aqui, câmera, pra mostrar a variedade dele Tem vários tipos, tá bom? Gabo Itália Barcelona Se liga nessa do Barcelona emborrachada aqui, ó Modelo novo Flamengo Modelo 24, 25 City Alemanha Palmeiras Vasco City Vários times Tudo à ponta entrega no Brasil, galera Preço Preço 75 reais 75 reais A parte de 6 peças 6 peças já sai preço de atacada Ah, Marcos, eu quero comprar só uma pra mim Pra uso próprio Não quero revender Uma peça só 90 reais Fazemos envio pra qualquer lugar do Brasil Tem uma loja física aqui no Brasil Tá bom? Para você que tá com receio de levar golpes Cola na nossa loja física O endereço vai estar na descrição Endereço, Whatsapp Grupo Instagram Todas as Plataformas que a gente tá no online Vai estar tudo aqui No digital, tá bom? Aqui, ó Esse aqui é um pouco do Um dos nossos estoques Tá bom? A ponta entrega no Brasil Já vai na descrição aí Tá bom? Para você ver Nossas redes sociais Olha essa do Barcelona aqui, olha É uma da mais nova Que é a preta, mano Tá muito top Ela Você vai comprar por 75 reais E vender por 120 A 150 reais No seu estado Ou até mais caro, mano Liga Olha a emborrachada Peguei a mente aí, ó Padrão oficial, mano Fechou? Polozinho Olha Olha bem Com cera de proteção Fechou? Ah, Marcos Eu sou de outro estado Você envia por ônibus de discussão Enviemos por ônibus de discussão Beleza? Enviemos por ônibus de discussão Correio Motoboy Para quem é de São Paulo Fechamos pedido por videochamada Passamos no Pix Crédito Dinheiro Se você vir na loja física Facilitamos para vocês Tá bom? Ah Dá um exemplo aqui A gente tem sistema de troca Caso vai uma camisa com defeito Trocamos para você Beleza? Caso você compre aqui, ó Ah, comprei essa aqui M, Marcos Comprei essa M Mas o meu cliente quer G Conseguimos trocar para você Tá bom? Se você vir aqui na loja física, ó Comprei M Mas o meu cliente quer G Vamos trocar para você Não ficar perdendo venda Somos um dos únicos fornecedores Que fazemos isso, tá bom? Todas elas vêm nesse padrão aqui, galera Não vem com nome Nem o número atrás, beleza? Mas personalizamos para você Que quer personalizar Ah, Marcos Eu quero colocar meu nome Colocamos Quero colocar número Colocamos Nome R$30 Número R$40 Beleza? Foca nessa doar Senão aqui, galera Câmara Olha essa doar Senão aqui, olha Essa é 1.1 oficial, mano Não tem erro Compra com quem é transparente Fechou? Olha a lateral aqui, ó Lateral dry fit Aí com a entrada de ar Para você não suar muito Beleza? Costa lisa Todos esses modelos novos aqui São R$75 No atacado A partir dessa espécie Real Madrid E um pouco aqui em cima, galera Botafogo Santos Vasco Brasil Tem a nova também aí, rapaziada Fechou? Então, para você que tiver real interesse Só se tiver real interesse Já chama a gente Aqui embaixo, tá bom? Vai ter todas as informações Como já falei Grupo WhatsApp Telegram Redes sociais Só clicar aqui embaixo E chamar um dos nossos vendedores Para estar atendendo vocês, tá bom? Pantoja 1.1 Um dos maiores fornecedores De camisas de tailandesa 1.1 Diretamente do Brás Tamo junto 5.4 7.4 6.4 6.4 6.4 8.4 10.5 Obrigado.